Vai em começo Alô, boa noite, acho que eu estou ao vivo aqui já Boa noite a quem está aí, a Edna Colma, Marícia Rangel, Eduardo Fagotti aqui Boa noite aos três aqui, e mais os outros que estão aí assistindo, mas me inscreveram aí Boa noite a todos, hoje eu vou começar o vídeo aqui mostrando aqui a esporotrigose em mim Então já parei de tomar o remédio, disse que eu já estou sarado, só tem essas marcas agora aí Que são as cicatrizes, e aí disse que eu já estou curado aqui da esporotrigose Só precisa sair essas marquinhas da mão aqui ainda Deixa eu ver que aqui falhou aqui Esse é o gato aqui me atacando, esse é o corote E o corote também aí naquela fuga que ele teve aí algumas semanas atrás E aí que ele fugiu por alguns dias Ele acabou voltando com uma bicheira Eu não sabia que era, isso aqui é uma marca que ficou em mim também, da esporotrigose Então só ficou essas três marcas aqui mais visíveis E o corote aqui, com o que voltou aqui, com isso aqui eu já estou passando um spray aqui Dizem que funciona, vamos ver aí E aí segunda-feira eu vou me comunicar com a veterinária da UFIS É pra ver se é isso mesmo, se chega ou se precisa tomar outra coisa Que é o tomate que já também já sarou O tomate já parou de tomar o remédio para esporotrigose Que ele já não tem mais nada Então só sobrou agora o corote aqui Que tem um restinho de esporotrigose E tem essa bicheira aqui Que o animal aqui não vai ter que curar esse bicho E pra vocês verem que é perigoso o gato na rua e tal Ainda mais com a ferida O corote aqui é um gato que gosta de sair muito E nessa fuga dele aí ele acabou pegando essa esporotrigose Aqui é a luce, esporotrigose e a bicheira também Isso aqui foi ontem à noite, antes de ontem à noite Aqui que estava mó frio O corote aqui no meu lado E aqui a bicheira que deu na orelha dele E é um negócio horrível também Que fica uma bola que não cicatriza Ele começa a fazer uma cicatriz, mas não cicatriza E no final o negócio é bem nojento e tudo É um spray prateado assim Que tem prata, alumínio e mais não sei o que E... Tá aí Nossa, hoje parece um pouco melhor né Mas vamos ver, daqui a pouco ele vai coçar lá E já arrebenta tudo de novo E aí eu não sei o que acontece aqui Mas nós aqui praticamente já estamos curados né Eu já não tenho mais a esporotrigose Eu já estou curado Deixa eu ver se eu acho os vídeos aqui Isso aqui é o que sobrou de esporotrigose no gato Aqui no corote Isso aqui é a pata dele que já melhorou muito Aqui essa pata Que era aqui que estava tudo arrebentado Ele até ficou com o dedo mais curto que os outros aqui Por causa dessa doença né Do fungo, da esporotrigose Já sobrou isso aqui no nariz Isso aqui tudo aconteceu nos seis dias que ele fugiu Assim, aqui embaixo da boca tem uma pinta aqui Aqui do lado Perto do olho, no calcanhar E parece que no saquinho dele também Deixa eu ver aqui É Meryl Mendes, boa noite Sarabreto Marcos de Moraes Aqui Vou pôr O Meryl diz que tem dois gatos E vou ficar de olho Tem que ficar mesmo Nossa, esses bichos são horríveis E O problema assim Foi o corote né O corote fugir E ele ficar dormindo aí Nos lugares onde tem mato Não é nem muito mato né Assim, mas é um Como é que é o nome? Um quintal de uma escola Que tem aqui na esquina Que a escola é grande né Uma escola da prefeitura Acho que é maternal ali E é um negócio grande assim Que tem uma área grande assim De mato E aí final de semana Não fica ninguém lá E os gatos entram lá né E aí ficam lá passeando e tudo E Ficam deitados na mata E qualquer feridinha Pousam uma mosca lá E aí já era né Pega essa bicheira aí Que é um negócio esquisito E horrível ainda por cima E Pegou né Essa esporotricose também É um negócio perigoso Mas ele é mais fácil De se ver né Assim Eu já conheço de longe agora né Já conheço vários gatos aí Já avisei os donos também né Os dos gatos que tinham aí na região Eu saí procurando Todos os gatos que tinham Essas marcas de esporotricose E aí quando eu achava Achei dois aqui E avisei os donos dos gatos Dei a dica ali De como curar eles aí De como tratar E aí eles sumiram também né Assim agora não tem mais Quer dizer visivelmente assim né Eu olhando pela rua Não tem mais nenhum gato Opa Ixi entrou aqui o negócio Que não deveria né Que não deveria ter entrado No shop Mas Entrou Sem querer Aqui Aqui era foto Aqui também é foto E Nossa Gato é um bicho Que tem que ficar de olho mesmo Porque é perigoso Deixa eu ver aqui O Isaac Kasterski Diz que Bicarbonato de sódio Melhor Melhor que spray prata Ou azul Bicarbonato de sódio É Aí tem que ver Vamos ver Eu vou ter que Me comunicar Com a Veterinária Lá da Uves Que ela Conhece bem Porque teve Outro gato Que também teve E aí A gente teve que curar também Deixa eu ver Acho que a Sara Brito Eu já disse Boa noite Jandira e Enio Que boa noite também Tamo aí todos E hoje Bom Eu já estou curado Da esporotricose Tomate também Nós dois já paramos De tomar O itraconazol E agora Só ficou o corote Aqui Que está com o itraconazol Ainda aí Porque ele não tem jeito Ele vai ter que ficar Por mais uns tempos Acho que Pelo menos Dois meses Dois meses Depois que Sara E ainda tem as marquinhas No nariz dele Então Ainda vai demorar Um pouco Deixa eu mostrar Para vocês Aqui Eu não consegui Preparar A aula Porque essa semana Para a gente Que foi extremamente Corrida E cheia de Entretempos Contratempos Porque No final Aqui ficou Sem internet No meio da semana Que acabou O wifi Por algum motivo E aí Em seguida A luz parou Que começou A dar Uma falha Na luz Então Quando acontecer Na casa De vocês As luzes Dessas de led Que elas são Bivolt Elas até Acendem Mas ficam Assim Piscando Acendendo Piscando Acendendo E as tomadas Não funcionam Mais nada Param De funcionar E aí Se liga Qualquer coisa Na tomada Ele fica esquisito Apaga a luz Acende uma luz Apaga outra Ficou Assim Totalmente Esquisito Aí A gente acabou Chamando O eletricista Aqui Para ver O que era A gente já Estava até Achando que era Fantasma Porque isso Acontecia Sempre a noite Aí deixava A madrugada Toda Desligada No outro dia Estava funcionando Normal Tinha acontecido Umas 3 4 vezes Já Assim Enquanto eu estou aqui E aí Eu acabei Chamando O eletricista Para dar uma olhada E no final Era Esse cabo Do neutro Que vem Da rua Então o problema Era na rua Mas A eletricidade De casa Fica totalmente Esquisita E não dá Para ligar Nada E aí Isso foi Por causa De pipa Linha de pipa Que enrosca No fio E aí Eles começam A puxar Para tentar Atirar E no final Deu um mau Contato Lá Provavelmente Era velho Também E a gente Acabou Ficando Sem luz Sem internet O corote Com bicheira E mais esporo Tricose Teve um monte De coisa Que acabou Atrapalhando A semana Toda Que a gente Ficou Um dia E meio Sem luz Sem nada Até a Enel Vim aqui Para ligar Tudo foi Terrível Mas daí No final Deu tudo certo No final Acabamos Descobrindo Qual era O problema Da luz E também Acabou Trocando O modem E ganhamos Um upgrade Para Nossas transmissões Ao vivo Agora Que é bem Mais fácil Está bem Mais tranquilo Agora E a gente Vai indo Nessa transmissão Aqui Bem Mais suave Agora Deixa eu ver Que mais Se alguém Escreveu Tadeus Vecchiarelli Boa noite Vamos aí Hoje Eu vou mostrar Um fotógrafo Aqui para vocês Que é esse Militão Augusto de Azevedo Esse era Um fotógrafo Ele foi O primeiro Fotógrafo Que fez Fotografias Da cidade De São Paulo Aqui no começo Da cidade De São Paulo Isso foi Em 1860 Mais ou menos E ele também É dessa época Em 1860 Era a época Que ele fotografava Eu descobri Ele Eu soube Dele Por causa De um livro Do Banco Mercantil Futuro Que estava Lá no ouvidor Que mostrava As fotos Da cidade De São Paulo Aqui Então Esse aqui É o Militão Militão Augusto De Azevedo E ele Fotografou Foi o primeiro Que fotografou Essas coisas Assim Da cidade Os outros Fotógrafos Da cidade Aqui De São Paulo Eram fotógrafos Comerciais E trabalhavam Só E ele Foi o primeiro Que fez Registros Da cidade Das ruas Das pessoas Isso aqui Provavelmente É trabalho Dele E tem Várias fotos Que assim Eu vou Deixar Correndo Essas fotos Esse audiovisual Para nós Enquanto eu vou Falando aqui Com a gente Aqui A gente vai Vendo as fotos Então É bom A gente Dar uma Analisada Nas fotos Dele Porque ele é Um bom Fotógrafo Você olhando Ele tinha Uma preocupação Em compor Uma cena Porque eram Lugares Assim Estava bem No começo Da cidade Ainda Então É principalmente Nessas fotos Dele É principalmente Ali no centro Naquela rua Da direita Rua da Quitanda E mais Acho que Largo de São Francisco Alguma coisa assim Mas tem fotos Lá da rua Do Ouvidor Daquela praça Do Pix Tem um monte De coisa assim Tudo lá Naquele coração Do centro Onde ele mais Fez fotografias O pátio do colégio Tem muita foto Da rua da direita Rua da Quitanda Que mais Ali do Largo São Francisco Largo São Bento O pátio do colégio E coisas assim Então Esse militão Militão Augusto de Azevedo Foi o primeiro A ter esses registros E essas fotos Só foram descobertas Porque Uma tataraneta Dele Levou Para uma aula De história Acho que Na FAAP Que ela Estudava lá E aí Mostrou Todos esses Registros Dele Da fotografia De São Paulo De São Paulo E daí No final Foi a maior descoberta Isso foi Há não sei Quantos anos Atrás Que se descobriu Mas foi Depois do ano 2000 Não foi Tão longe Assim também E aí Tem todas as fotos Dele Da cidade De São Paulo Uma ou outra De Santos Nessa aqui Acho que é lá Em Santos Que mostra Esse início Da cidade Então Fotos Bem bonitas Eu gosto Dessas fotos Antigas E isso Mostra Para a gente A importância De se fotografar E de imprimir A fotografia Porque Principalmente Hoje No mundo digital Qualquer problema Que dá Num HD Acabou Se as fotografias E essas fotos Impressas São as únicas Coisas Que acabam Restando Do nosso trabalho Principalmente Do que a gente Faz O que a gente Gosta de fazer Então Por essas fotos A gente vê A importância Que tem Em registrar Esses acontecimentos Dentro da nossa cidade Dentro da nossa vivência E imprimir As fotos E ampliar As fotografias Para que exista Uma imagem Física Disso Então Essas imagens Ficaram Para a história E São usadas Até hoje E é o único Registro Que tem Desse início Da cidade De São Paulo E tem São duas fases Que ele Faz a primeira Acho que Em 1840 Mais ou menos Aí depois 25 anos Depois Ele faz Mais uma série Assim Dos mesmos Locais Que ele fotografou Para mostrar Para mostrar Esse desenvolvimento Da cidade E tudo E aí Mostra Nossa Como cresceu E tudo Mas Você vê E aí Nesse livro Da BMF Tinha mais Tinha mais Um outro Fotógrafo Fazendo Umas fotos Em 2003 Se eu não me engano Dos mesmos Locais Que ele fotografou Assim Mas Como é Em 2003 Como era E aí A gente vê Essa mudança Gigantesca Assim E aí Acaba que está Enregistrado Em livro Também Essas fotos Desse outro Fotógrafo Que eu não lembro O nome dele Que foi Fez Assim Olhando Assim As fotos Do militão São muito Mais bonitas Do que o Fotógrafo Que fez A ser Comparativo Em 2003 Essas fotos Do militão Estão muito Melhor Compostas Assim Usa Mais A gente vai Fazer uma Analisezinha Rapidinho Nessas fotos Dele Para vocês Verem Que essa Preocupação Com a Composição Da imagem Sempre existiu E existia Muito mais Forte antigamente Do que Hoje em dia Hoje em dia Por causa Desse automatismo Nas câmaras Então Ficou tudo Muito fácil De se fazer E As pessoas Não se preocupam Mais Assim Em melhorar Essa visão Delas E tudo E Por isso É importante A gente ler Sobre isso Ver essas coisas Antigas Ver com cuidado Assim Não simplesmente Passar o olho Mas a gente Vê e fazer Tentar fazer Uma análise Da composição Que essas Pessoas Usavam Nesse caso Militão Mas tem Várias fotos Muito antigas Que elas São assim Se você pegar E olhar Você vai ver Que existe Todos esses Princípios Básicos Da composição Que a gente Aprendeu Até hoje Que é o Terço Ponto de fuga Ponto áudio Um monte De coisa Ação Nesse caso Não tinha Muita ação Por causa Dessas câmaras Aquelas câmaras De caixotão Assim Um fole gigante E filme Que o ISO Era sempre Sem Ou talvez Menos Até Então ele Precisava De um tempo Longo De exposição Tem muita Foto Do militão Que a gente Consegue ver Que tinha Até gente Andando ali Mas como O tempo De exposição Foi muito Longo De vários Segundos A gente Consegue ver Esse movimento Que tinha Uma pessoa Quase não Dá pra ver Mas ela Tá borrada Ali Deixa eu pegar Minha caneta Tomar um Gole de água Aqui Então vamos Ver aqui Assim Vamos ver Algumas fotos Dele Não sei Se já Passaram Todas Acredito Que já Passaram E vamos Ver alguma Foto Aqui Deles Aqui Pra Pra gente Analisar Aqui A composição Aqui Da imagem Do militão Vamos ver Aqui Um pouquinho Maior Então A gente Vê Que assim Que A gente Vê As duas Fachadas Do prédio Algumas Pessoas Aqui Olhando Assim Porque Isso Aqui Esse militão Fotografando Ele Tá Com Tripézão Gigante Aqui Com aquela Câmara De folha Apontando Pra lá Então O público Todo mundo Viu Então Não tem Como não Chamar Atenção Dá pra Ver Que muita Gente Tá Olhando Pra ele A gente Vê Esse Ponto De fuga Da perspectiva Da cena Caindo Aqui Que cai Fora Do centro Da Imagem Aqui O centro É mais ou Menos Aqui O ponto De fuga Cai Aqui Mais ou Menos Assim Então A gente Vê Que tem Essa Preocupação Em Não Deixar Essa Coisa Centralizada Assim Na Cena Porque O centralizado Acaba Desviando Um pouco Nosso Foco Aqui Também A gente Consegue Ver As fachadas Do prédio Aqui Assim Talvez Essas Fachadas Tivessem Menos Interesse A gente Vê Essa Fachada Aqui Assim E Cai Nesse Ponto De fuga Aqui Assim Que Também Tá Fora Do centro Tem Esse Movimento Aqui A gente Consegue Ver O movimento De uma Pessoa Aqui Que Isso Aqui Foi Um Segundo Mais ou Menos De Tempo De Exposição Então A gente Vê Assim Pessoas Também Que Se Movimentando E Quase Não Se Vê Isso Nesse Gente Parada Só A cena E Numa Cena Bem Composta Assim Que A gente Vê Que Tem Um Cuidado De Se Compor Uma Imagem Aqui Também Aqui Tem Esses Dois Ângulos Assim Que Pontos De Fuga Que Chegam Aqui Por Caio Dessas Duas Ruas Batem Aqui Dentro Da Imagem Também E Isso Faz Com Que A Gente Não Fuja Que O Nosso Olho Não Fuja Da Cena Assim Porque Tem Esse Prédio Aqui Aqui Tem Essas Fachadas Todas A gente Vê Que Aqui Mostra Bem Esse Terço Do Chão Aqui Não Corta O Topo Do Prédio Aqui Nem Nada Nem O Chão Nem Nada Não Tem Uma Base E Aqui Tá No Centro Essa Porta Aqui Mas Tem A Ver Esse Centro Aí Nessa Fotografia A A Foto Bem Bonita Dele E O Resto Tem A Maioria É Foto De Fachadas Assim Tem Muito Que É Retrato Mas Toda Cai Aqui Nesse Nessa Porta Aqui Desse Predinho Aqui Tem Um Cavalão Aqui E Tudo E A Cena Bem Composta Né Fio Esses Fios De Luz Aqui Sempre Existiu Com Alguma Coisa Pendurada Aí Tênis Pendurado E Tudo Então Esses Fios Aqui Não Tem Como Tirar Porque É Da Cena Mesmo E Tem Que Ficar Lá Né Vê Aqui Já É O Pátio Do Colégio Né Lotado De Gente E Tudo E Não Mudou Tanto Assim Né O Pátio Do Colégio Só Tem Mais Prédio Em Volta Agora Né E A Cena Que Os Retratos Assim De Famílias Negras Aqui Assim No No Tempo Dele Isso Aqui É Um Pouco Antes Da Abolição Da Escravatura Assim Essas Fotos Né Que Abolição Foi Em 88 Essas Fotos São De 1860 Né Você Vê Como Estava Atrasado Aqui A Abolição Da Escravatura Eu Acho Que O Brasil Foi Um Dos Últimos Países A Aboli A Escravatura Aqui Também Tem Essas Cenas Aqui Tudo Certinho Assim Mostra Bem A Rua E Tal É Que Hoje Em Dia Você Vai Fotografar Isso É Difícil Porque Não Tem Mais Nada Disso Nem As Ruas Às Vezes Não Existem Mais Só As Principais Ali Que É Direita Rua Da Quitanda E Várias Outras Ali Que Continua Igual Mas O Resto Que Tinha Essas Vielas Vezinha Já Era Aqui Eu Não Sei O Que É Só Um Registro Do Prédio Mesmo Assim Que Pega A Cena Toda Aqui Também Acho Que São Familiares Não Dele Famílias Que Foram Fotografar No Estúdio Que Também Pode Viver Assim No Prédio Quando É Um Prédio Que Tem Essa Importância X Do Prédio Assim O Prédio Nunca Tá Cortado Assim Ele Mostrando A Rua Que Fica A Base De Sustentação Desse Prédio E Uma Parte O Céu Ali E Aqui Nesse Caso Não Sei Se É Uma Criança Ou Um Carinha Aqui De Pé Para Ajudar Na Composição Aqui Também Isso Aqui É A Praça Do Pix O Ouvidor É Essa Rua Aqui Aqui Para Cima É O Ouvidor Aqui Atrás Isso Aqui Já É Esse Negócio Aqui É Esse Obelisco Que Tem Na Praça Do Pix Ali Piques Tem Um Outro Nome Que Eu Lembro Qual É Mas Isso Aqui Já Tá Tudo Mudado Né Isso Aqui Essas Casas Já Não Existem Mais Aqui É Bem Mais Gigantesco Esse Largo Aqui Aqui É O Metrô Da Baú E Tudo E Tá Aí Um Registro Da Cidade De São Paulo E Vê Aqui Também Aqui Ele Já Deixa Só Essa Base Porque Isso Aqui Também São Fotos Tiradas Da Internet Então Eu Não Sei O Quanto Foi Cortado Dessas Fotografias Por Quem Postou Isso Aqui Eu Peguei Tudo Pelo Google Aí Tem Algumas Fotos Que Tem Esses Cortes Aqui Assim Mas Esses Cortes Podem Ter Sido Feito Pela Agência Que Fez Porque Aqui A Esses Quatro Cantinhos Aqui Com Branco É Acho Que Tinha Mais Espaço Aqui Assim Da Foto E Aí Ele Foi Cortado Também Para Tentar Cortar Isso Aqui Então A Imagem Já É Cortada Aqui Também Acho Que É Parte Do Colégio Aqui Fica Bem Bonita As Fotos Dele Vale A Pena Conhecer Essas Fotos Do Militão Aqui Olhar As Fotos Dele Com Cuidado Assim Para Ver Se A Gente Está Fazendo Melhor Do Que Eles Faziam Em 1860 Então É Só Para Vocês Verem Que Já Faz Muito Tempo Desde O Começo Da Fotografia Como Arte Assim Que Desde A Invenção Da Fotografia As Pessoas Tentam Compor Uma Cena Direitinho Porque Isso Já Era Uma Norma Seguida Pelos Pintores E Os Fotógrafos Também Tem Que Continuar Isso Porque É Uma Arte Visual É Uma Arte Em 2D Sobre Uma Tela Que É O Papel Fotográfico Então Existe Essa Como É Essa Essa Obrigação Vamos Colocar Assim De A Gente Compor Uma Imagem Direito Porque A Gente Está Tentando Fazer Uma Arte Ali Né Assim E Essa Arte Vai Ficar Dentro De Um Espaço Que Existe Um Tamanho X Que É Tamanho Do Negativo Ou Do Sensor Hoje em Dia Que É Esse Espaço Que A Gente Tem Que Usar Todos E A Gente Aprender A Compor Direito Dentro Desse Espaço Como Fez O Militão Aí Né Essas Fotos Aí Porque É O Espaço Da Chapa De Negativo Quero Que Ele Via Que Também A A Não Sabe Se Foi Cortado Ou Não Né Esse Que Provavelmente Tenha Sido Cortado É Porque A Chapa Já Era Não Era Tão Retangular Assim Né Mas É Importante Sempre A Gente Tentar Melhorar Nosso Enquadramento Né Nossa Forma De Se Ver As Coisas Assim E Tentar Sair Um Pouco Do Comum Né Porque Comum A Gente Já Viu Que É Muito Fácil Fazer Né Basta Pegar Uma Câmara Automática E Sair Olhando Através Daquele Visor Né Ou Da Tela Ali Encaixou Ali Dentro Acabou Né Assim Tá Feito A Foto É Mas É A Fotografia É Bem Mais Do Que Isso Né Fotografia É Uma Arte Visual Então É Importante Que A Gente Trate A Fotografia Como Arte Visual Também Né Assim Que Ajude Assim A A Composição Da Cena Ficar Bem Melhor Né Que Como Tudo É Foto Na Internet Então Elas Tem Assim Também Né Um Monte De Problemas Mas São Fotos Bem Bonitas Né Assim Antigas Né São Fotos Bem Bonitas E Que É Importante Pra A Gente Ver Isso Né Vamos Ver Aqui Se Alguém Falou Alguma Coisa Aqui Deixa Eu Ver Aqui Tem Os Remédio Boa Noite Fred Fred Kisp É De Nacomo Gosto Muito De Fotos Antigas Também É Importante A Gente Ver É Importante A Gente Ver Isso Por Causa Da Composição Da Imagem Assim Né Então Nessas Fotos A Gente Vê Que Existia Esse Cuidado E A Gente Precisa Manter Esse Cuidado De Compor A Imagem Direito Aqui Assim Pra Que Não Fique Simplesmente Apertar O Botão Né Assim E E É Importante A Gente A Teoria Assim Da Arte Da Fotografia Tudo Assim Pra Poder Controlar Né Se A Gente Não Conhece A Teoria É A Gente Não Tem Nada Assim Né A Gente Não Tem Nenhum Tipo De 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 Coisa Que Vá Poder Ser Alguma Coisa Ali Nem De Imagem Nem Nada Deixa Eu Ver Aqui Pera Que Fechou Aqui O Facebook Deixa Eu Achar Aqui O Nosso Álbum Né Que Vamos Ver As Nossas Fotografias Aqui Como Estão Nossas Fotos De Passarinho Né Nossas Fotos De Passa Aqui Já Tá Cadê O Álbum Opa Aqui Propaganda Do Kit Camiseta E Caneca E Caneca E Camiseta Da Escola Pública De Fotografia 100 Reais Mais Frete Uma Camiseta Super Legal Aqui Feito Pelo Nosso Grande Amigo Aqui O Sandro Stalker E Nas Fotografias Da Caneca Também Você Pode Mudar Assim Não Precisa Ser A Minha Foto Aqui A Minha Cara Nem Nada Aqui Deixa Eu Ver Onde Que Tá A Caneca Aqui Também Então Você Pode Pedir Aqui Pelo Sandro Stalker Que Tem O O Nome Dele O Whatsapp Dele Essa Foto Vocês Podem Colocar A Foto De Vocês Foto Do Filho Da Filha Do Cachorrinho Do Gatinho Quem Vocês Quiserem E O logo Tem Acho Que Uns Dois Três Tipos De Logo Que Não Dá Para Fazer Tem Canequinha Bem Útil E Uma Camiseta Bem Confortável Que Tem Feminina Também Tem Camiseta Feminina Masculina Vários Tamanhos Até GG E É Isso Então Vamos Lá Fazer A Nossa Avaliação Das Fotos De Passarinha Tem Várias Fotos Tem Acho Que Mais De 60 Fotografias Se Vai Aparecendo Mais E Mais E Mais Acho Que Colocaram Mais Ainda Agora No Final Não Acho Que Não Sei Não Lembro Mas Tem Várias Fotografias De Passarinha Que Dá Pra Ver Que Passarinha É Uma Coisa Que Todo Mundo Gosta De Fotografar Pelo Jeito Aqui É Foto Da Andresa De Cássia Oliveira Anselmo Fotografado Dia Que Bem Certinho Tudo Olha Não Vou Analisar As Fotos Nada Assim Só Vou Falar Se Tá Claro Escuro E A Composição Passarinha É Uma Coisa Complicada Ainda Mais Assim Eles Interagindo Essa Da Andresa Que Ficou Bem Bonita A Fotografia Porque Um Tá Ali Olhando A Garganta Do Outro Não Sei Por Que Deve Ser Dois Filhotinha Não Sei Se Assim Né De Uma Análise Aqui Dos Dentes Do Passarinha Que Outro Irmão Zinho Dele Tava Olhando Ali Parece Ser Irmão Não Sei Se Isso É Eu Não Sei Se É Filhote Ou Já É Adulto Nem Então Vocês Me Falam Ele Parecem Filhotinhos E Bem Bonita A Foto Da Andresa Aqui Também A Andresa De Caça Oliveira Anselmo Também Ficou Bonita Essas Foto Poderia Ficar Um Pouquinho Só Mais Escura Assim Tanto A Primeira Quanto Essa Aqui Também Poderia Ficar Um Pouquinho Mais Escura Essa Também Um Pouquinho Mais Escura Mas Também Tão Bonita Assim Na Hora De Levantar Voo Eu Acho E Com A As Aberta E Tudo Ficou Legal Não Sei Que Passa Não É Também Vocês Me Ajudam Nessa Parte Deixa Eu Ver Que Mais Aqui Damarice Arrangeu Damarice Tá Fora De Foco Né Assim Conseguiu Acertar Muito Bem O Foco Aqui Por Causa Não Sei Se Câmera Celular Ou Uma Coisa Assim Né E É Uma Rolinha Que Tava Aqui Atacando Provavelmente A Comida Dos Cachorros Aqui Talvez Mas É Uma Rolinha Que Que Esse Aqui É O Alimento De Gato Né Nossa Rolinha É Um Negócio Assim Que O Gato Mais Fácil Pega Não Sei Por Que Deve Voar Muito Baixinho Ou Demorar Muito Para Levantar Voo Mas Aquele Meu Gato Ráger Assim Quase Todo Dia Aparecia Com Uma Rolinha Na Boca Assim E Ele Comia Mesmo Né Ele Não Queria Nem Saber Assim Né Ele Devorava Coitado Assim Tem Que Tomar Cuidado Com Foco Viu Mariciel As Cores Estão Perfeitas Mas Aí Tem 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 Cena Toda Aqui As Rolinhas Reunidas Provavelmente Aqui No Meio Então Para Passarinha Precisa Ter Uma Câmara Que Consiga Chegar Lá Perto Lá Assim Que É A Mais Fácil São Essas Câmeras De Essas Ultra Zoom Né Que São As Coisas Mais Simples De Zoom De 40 Vezes 50 Vezes Ou Mais Do Que Isso Ajuda Bem Apesar Das Câmeras Serem Compactas É Bem Mais Útil No Celular Existe Até Alguns Que Conseguem Alcançar Longe Assim Óticamente Mas Custam Caro Custa Bem Caro E Tudo Né Mas Nesse Caso Precisa Né Porque Aqui Para Quem Olha Batido Assim Não Vê Rolinha Nenhuma Né Assim Só Vê A Cena Que Também Tá Bonita Né Deixa Eu Ver Que Mais Aqui José Costa É Fotos É Que Só Falando Do Álbum E Tudo E A Foto Ficou Bonita Também Assim Né Tá Bem Legal Esse Reflexo Aqui Né Da Sombra Dele E A Sombra Aqui No Fundo Do Lago Ficou Bonita Essa Foto Bem Bacana Também Poderia Ter Aproveitado Um Pouco Melhor O Quadro Mas Cara Com Passarinho É Complicado Isso De Vocês Porque Passarinho É Um Terror Mesmo Assim E Essa Foto Ficou Legal Ficou Bem Bacana E Tudo Do José Costa Também Do José Costa Aqui Com A Coruja Aqui Posando Essa Coruja Até É Marcada Aqui Né Ele Tem Uma Id Aqui Do Identificação Da Coruja Eu Não Sei Se Essa Coruja Tá Em Zoológico Alguma Coisa Assim Ou Se Tá Solta Na Natureza Se Tiver Solta Melhor Mas Ficou Bonita Também Bonitinha Corujinha Aqui Posando E Tudo Então Não Tem Muito Que Falar Aqui Ficou Legal Essa Foto Também Quando Elas Posam E Dão Chance De Tentar Outras Fotos Aí Você Tem Que Tentar Enquadrar Ela Assim De Uma Forma Diferente Assim Que De Uma Talvez Uma Facilidade De Luz Sombra Então Tem Que Ver O Que Tinha Lá Mas Basicamente Tá Ótimo A Foto Do José Costa José Costa Também Isso Aqui É Uma Sei Lá O Que É Flamingo Isso Aqui Assim E O José Costa Aqui Também Fez Esse Tratamento De 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 Tá Meio Cortado Aqui Dá Pra Ver Que É Um Poste Mesmo De Concreto E Tá Em Cima Do Poste Aqui Nesse Caso Tinha Que Ver O Que Tinha Aqui Em Cima Desse Poste Aqui É Pra Ver O Que Passam Os Fios De Alta Tensão Aqui Então É Importante Pra Gente Mostrar Assim Onde É Que Tá A Sustentação Desse Ninho Todo Aqui Porque Só No Bico Aqui Ele Pode Ser Que Fique Mas Ele Pode Ficar Meio Estável Então Às Vezes É Importante Mostrar Essa Lateral Toda Aqui Pra Mostrar O Ninho Inteiro Aqui Assim E Uma Parte Desse Poste Aqui Também Aqui Nesse Caso Só Viria Um Pouco Mais Pra Trás Assim Que Daria Mais Essa Visão Então Isso De Mostrar Essa Sustentação Do Ninho Aqui É A Quantidade De Informação Que Você Vai Acabar Colocando Dentro Da Assim Essa Essas Respostas Assim Pra Essas Perguntas Onde Está A Sustentação Desse Ninho Todo Aqui Se Está Nos Fios Se Está Na Travona E Coisas Assim Então É Importante A Gente Usar Esses Outros Elementos Da Composição Pra Melhorar A Informação Que A Gente Quer Transmitir Na Nossa Imagem Então Por Isso É Importante Essas Outras Coisas De Fora O Resto Ficou Boa A Foto E Só Assim Esse Tratamento Que Eu Não Curto Muito Mas Não Tem Problema Também Também José Costa Essa Aqui Também Ficou Bem Bacana Esse Passarinho Levantando O Voo Passarinho Bem Esquisito Que Eu Não Sei Que Tipo É Mas Ficou Bonito Assim Isso É Uma Coisa Difícil De Fotografar Também Vou Ver Que Mais Aqui Rogério Cripa No Preto Na Era Do Almoço Aqui Pegando Um Inseto Aqui De Alguma Forma Essa Também Ficou Bonita Essa Já Foi Com Ultra Zoom E Tudo Que Isso Foi Bem De Céu E Esse Passarinho Tá No Centro Da Imagem Então Essa Coisa De Tirar Do Centro Da Imagem Vocês Vão Ter Que Treinar O Olho De Vocês E Acho Que Dá Para Ver Que É Extremamente Difícil De Fazer O Nosso Olho Desviciar Nesse Centro Então Vocês Tem Que Começar A Pensar Na Câmara Fotográfica Como Um Outro Olho Que Não É Seu É O Seu Olho Só Vai Controlar Aquele Olho Agora Se Você Deixar O Seu Olho Controlar O Olho Da Máquina Assim Com Esses Mesmos Vícios Que A Gente Tem Visualizar As Coisas Né Você Vai Sempre Colocar A Coisa Principal Assim No Centro Da Imagem Esses Precisam Treinar Isso Para Tirar Essa Coisa Do Centro E Não Deixar Espremido No Canto Também Né Mas Tentar Compor Uma Imagem Um Pouco Mais Né Com Mais Informação Mas A Foto Ficou Bonita Assim Também Essa Aqui Era Do Rogério Cripa Aqui Essa Aqui Também É Aqui Também Ficou Bonita Aqui Tem Uma Coisa Esquisita Ah Tá Ele Tá Coçando Aqui Né Ele Tá Porque Tem Uma Pata Dele Aqui Em Cima Eu Acho Que Tá Fazendo Igual Gato E Cachorro Ali Tirando Os Insetos Ali As Pulga Alguma Coisa Aqui Eu Não Vou Nem Falar Que Cortou A Cauda Aqui Mas É Porque Isso É Difícil Mesmo Ainda Mais Nessa Distância Ainda Mais Ele Fazendo Essa Movimentação Assim E Ficou Legal A Foto Ficou Bem Bacana Do Rogério Cripa Pegou Numa A A Do Passarinho Tendo Arrebentar A Porta Ali Aqui O Eduardo Bom Esse Aqui Também Ficou Bem Bacana O Eduardo Já Tá Assim Um Pouco Mais Preocupado Mas A Foto Tá Cortada Né Que A Foto Tá Quadrada Então Se Vocês Puderem Pra Quem Já Tem Mais Experiência Nisso Tenta Não Cortar A Imagem E Tenta Deixar Assim Ela Inteira Como Você Fotografou É Pra Gente Quadro Todo Da Imagem Aqui Tá Perfeita A Foto Assim Né Quadrado Aqui Tem O Passarinho Aqui Tem Mais Um Galinho Que Ajuda A Compor E Esse Galho E Tudo Que Não Tem Nada Centralizado Tá Perfeita A Imagem Assim Só Tem Esse Corte Aqui Assim Que Não Precisa Fazer Isso Talvez O Corte Seja Para Instagram Aqui Ou Foi Instagram Que Fez Porque Lá Do Eduardo Bom E Ficou Bacana A Foto Também Passarinho Bem Bonito Também Aqui Também Do Eduardo Bom A Corujona Que Assim Isso É Mais Difícil De Fotografar Também A Não Sei Que Tenha Muita Coruja Onde Ele Mora Né Assim Essa É Do Eduardo Bom E Ficou Bacana A Foto Da Corujona Levantando Voo Bem Bonita Também Tem Aí Tá Certinho Tem Nem O Que Falar Né E Também Do Eduardo Bom Que Poderia Escurecer Só Um Pontinho Também E Aqui Esse Corte Na Imagem Assim Que Tem Que Ver Se É Necessário Mesmo Né Aqui A Foto Um Pouquinho Mais Escura Só Né O Resto Tá Perfeito Assim Tá Certinho Em Foco Tudo Né Só A Fotometragem Poderia Tá Um Meio Ponto Mais Escuro Que Ficava Bem Mais Real Assim Aqui Clareia Demais Essas Partes Aqui Assim Do Contorno Do Passarinho Da Árvore Que Assim Tudo Mas Ficou Legal E Na Próxima Foto Que Você Postar Aí Eduardo Tenta Não Cortar A Imagem Assim Tentar Aproveitar A Cena Toda Aí Do Quadro Eu Vê Aqui Também Do Eduardo Bom De Se É O Passarinho Não Uma Duas Três Quatro Cinco Nossa Umas Sete Cores Isso Deve Ser Aquele Passarinho Sete Cores Não Sei Qual É O Nome Mas Bem Bonito Passarinho Também Poderia Estar Um Meio Ponto Mais Escuro Um Pouquinho Só Mais Escuro Assim Contraste Tá Bom E Tudo Assim E A Foto Tá Bem Né Assim Em Foco E Tudo Tá Perfeito Também O Corte Ali Né Aqui É Do Carlos Franco Isso Aqui Já É Um Quero Quero Com Um Braço Amarelo E Azul Assim Quero Quero Colorido Aqui É Esse Aqui É Um Passarinho Perigoso Também Né Que Defende O Ninho Assim Com A Vida E Tudo Mas Bonita Foto Também Eu Mesmo Nunca Consegui Fotografar Um Quero Quero Assim Tão Perto Né Faz Tempo Que Eu Não Vejo Também Nenhum Né Mas Ficou Bonita A Foto Do Carlos Franco Aqui Também Ó Vocês Podem Ver Que O Nosso Olho Assim Se Você Não Forçar Um Pouco Né Essa Movimentação Da Câmara Né O Nosso Olho Vai Praticamente Obrigar A Gente A Colocar As Coisas Tudo No Centro Então O Passarinho Aqui Também Tá No Centro Né Assim E Como Esse Quero Quero Ele Fica Vigiando Assim Então Dá Tempo Da Gente Ir Lá E Tentar Compor A Cena Direito Né Tem Que Tentar Tirar Do Centro Assim Essas Coisas E Não Espremer No Canto Também Tá Mas Tirar Um Pouco Do Centro Vê Essa Carlos Franco Aqui Também Ficou Legal Essa Foto Preto E Branco Aqui Não Tem Muito Que Falar Aqui Tá Certinho E Tudo Ele Quis Fazer Essa Composição Aqui Com Clima Em Volta Com A Nuvem Zona Mescura Mas Ficou Bonita A Foto Também E Não Tem Muito Que Falar Esses São Bentivis Né Isso Eu Conheci Ele Também Carlos Franco A Maritaca Que Também Ficou Bonita As Cores São Essas Mesmo Assim As Cores Das Duas Tanto Essa Deixa Eu Ver A Primeira Aqui Também Quanto Essa A Do Carlos Franco Também Fotometrada A Cor É Isso Mesmo Não Tem Jeito Tem Que Ficar Assim E Também Tá Bonito Assim Aqui Já Ficou Uma Composição Melhor Vocês Podem Ver Tirando Passarinho Do Centro Colocando Essas Linhas Todas Para A Compor Assim Fica Uma Cena Bem Mais Artística E Aqui Já Ficou Bem Mais Artístico E Tudo Tem Um Gato Aqui Tentando Escapar Aqui Do Corto Deixa Eu Pedir Para Meu Filho Aqui Amarrar O Monstro Aqui Porque Senão O Corote Foge Fabricio Vechiarelli Aqui Também O Passarinho Tá Quase No Centro Mas Aqui É Difícil Também Porque Às Vezes Passarinho Pôs Ali Assim Um Pouquinho Não Sei Se Segundo Nesse Não Dá Tempo De Fazer Nada O Resto Tá Perfeito As Cores Foco Tudo Certinho Do Fabricio Fabricio Vechiarelli Ficou Bonita Foto Tenta Compor A Imagem Assim Nas Próximas Vezes Aqui Da Abigail Costa Aqui Também Aqui É Uma Foto Que Ou Foi Ampliada Bem E Cortada Porque A GENTE Consegue Ver A Granulação Bem Forte Que Assim Da Gama Essas Coisas Aqui Do Contorno Dele A Consegue Ver Bastante Dessa Aberração Cromática E Aqui Tem Aquela Coisa Do Espaço Negativo Então O Pássaro Aponta Para Esse Lado E Essa Parte De Trás Dele Tem Bastante Coisa Negativa Ali Assim Que Tem Essa Montanha Só Que Olha Olha O Lado Que A Gente Vai Olhar Também Então É Importante A Gente Enquadrar Direito Aqui Também Nessa Foto Teve Um Corte E Teve Uma Ampliação Grande E E Não Sei O Resto Tá Legal As Cores Estão Bem Mas Tem Que Ver O Quanto Foi Cortado E Tudo Nessa Da Abigail Costa Qual É A Próxima Elita Carne Herói Isso É Legal Também Essa Ficou Bem Bonita Elita Pássaros Se Reunindo Para Ir A Árvore Em Frente A Minha Opa Tava Todo Mundo Se Preparando Aqui Olhando A Árvore Da Dona Elita E Os Passarinhos Comer As Frutinhas Que Tá Certo Mas Isso É Uma Foto Bem Bonita Ficou Bem Bacana Eu Nunca Consegui Fazer Uma Foto Desse Jeito Também Porque Nunca Vi Tanto Passarinho Junto Aqui São Paulo Não Tem Tanto Assim A Não Ser Pombo Mas Mesmo Assim Só Lá No Centrão Que Tem Tanto Pombo Junto É Mas Tanto Passarinho Assim Difícil De Ver E Aqui Ficou Bonito E Aqui Não Tem Muita Importância De Não Ter Chão Nem Nada Porque São As Linhas Aqui Esses Passarinhos Do Céu Com Esse Fundo Do Céu Azul Aqui Que Ficou Bem Bonita E Tudo E As Cores Também Essa É A Cor Natural Que Tava Lá No Dia Né Sim Então Tem Chegou Pousou Pra Foto E Foi Embora E Passarinho É Assim Mesmo Né Assim Chega Para E Isso Aqui Não Não É O Nome Disso Aqui Assim Parece Uma Maritaca Mas O Que É Ele Mesmo Que Eu Não Lembro O Nome E Aquela Elita Conseguiu Fazer Uma Composição Sem Deixar O Passarinho No Centro E Ficou Bacana Também As Cores Fotometragem Foco Tá Tudo Certinho Também O Passarinho Bem Bonito Também E Essa Aí Ficou Legal E Elita Parabéns As Duas Fotos De Elita Carneiro Ficaram Bonitas As Dos Passarinhos Nos Fios Aqui E Essa Aqui Que Veio Tirar Uma Foto Aqui Para Posada E Tudo Ficou Bacana E Tudo Luciano Breda Dos Santos Longe De Ser Bonito Essa Aqui É Foto De Um Morsegão Aqui Quase Transparente Tudo Não sei Se É O Fundo Preto Aqui Mas Isso É Uma Foto Difícil Ainda Apareceu A Cara Do Morsego Morsegão Aqui É Extremamente Difícil De Fazer Eu Nunca Consegui Fazer Foto De Morsego E Raramente Vejo Até Morsego Com Bicho Também Tem Que Tomar Cuidado Que O Morsego É Transmissor Da Raiva E Aqui Deixa Eu Ver Como Ele Usou Um Copinho Para Fazer Um Difusor E Tudo Aqui Mas Não Conseguiu Fazer Pelo Menos Deve Ter Tentado Várias Vezes Mas Uma Deu Certo E Conseguiu Parabéns Luciano Tá Certinho Não Tem Muito Que Falar Morsego É Só Assim Mesmo Com Flash E Na Sorte Também Conseguiu Ficou Bacana O Foco Ficou No Morsego E Tudo Tá Certinho Câmara Fez Bem Essa Parte De Focagem Tudo Aqui Mas Ficou Boa Deixa Eu Ver Qual Mais Cristiano Raguzone Aqui Também A Foto Ficou Bacana Aqui Tá Levemente Descaído Aqui Para Baixo Então Tá Mais Certinho Não Tá No Centro Nem Nada Então Já Estão Melhorando Cristiano As cores Foco Tudo Certinho Talvez Um Poquinho De Contraste Mas É Só Meu Gosto Daí Não Quer Dizer Muita Coisa Mas O Resto Já Tá Ficando Melhores Já Apareceu Menos Foto Tão Clara Assim Do Que Antes Né Essa Essa Do Cristiano Raguzone Ficou Bacana A Foto Aqui Também Também Do Raguzone Aqui Do Cristiano Também Ficou Bacana A Foto Fora Do Centro E Ainda Tem Esse Brilho A Mais Assim Que Ajuda A Compor Também E É Isso Daí Tem Que Aproveitar Todos Os Pontos Que Ajuda A Compor A Imagem E Aqui Ficou Bacana Não Bem Legal A Foto E Tudo Que Acho Que É Uma Rolinha Também Comidinha De Passarinho De Gatinho Quer Dizer Aqui É Do Mário Roberto Vener E Marião Purina Aqui Também A Foto Ficou Legal Aqui Mas Pode Ver Tá No Centro E Tá Mais Clara A Foto Assim Ele Poderia Ficar Um Pouquinho Mais Escura Só Aqui Na Bom Lá É Mata Mesmo Então Nesse Caso Aqui Assim Poderia Ele Tá Não Tá Exatamente No Centro Mas Ele Tá Muito Próximo Do Centro Aqui Né Esse Ombro Dele Que Tá Exatamente No Centro A Foto Tá Um Pouquinho Clara Aqui Poderia Ser Um Ponto Mais Escuro E Aí Essa Composição É Que Vocês Precisam Se Por A Imagem Direito E Tentar Tirar Do Centro O Objeto Principal Né Essa É Do Mário Roberto Veneri A Foto Ficou Bacana Também Tá Tudo Em Foco E Tudo Assim Tá Mais Correto As Cores E Tudo Pode Ver Que Aqui Tá Muito Claro E Aqui Já Tá Mais Certinho É Assim A Gente Já Consegue Ver Detalhe Das Penas E Tudo Aqui Eu Foco Não Pegou Exatamente No Passarinho Talvez Mas Ficou Bem Mais Certo Aqui Tá Bem Mais Correto E Tudo Essa Também É Do Mário Roberto Veneri Que É Um Urubu Rei Bonitão Passarinhão Urubu Rei Aqui Tá Perfeito Tá Certinho Um Retratão Dele Aqui Com Pé Na Base Ele Tá Quase No Centro Também Mas Eu Vê Quem Mais Também Mário Roberto Veneri Aqui Também Aqui Quase No Centro Da Imagem Tem Que Tentar Mudar Isso O Resto Tá Certinho Talvez Um Pouquinho Só Mais Escuro Mas Aqui Ia Precisar De Um Tratamento Em Volta Aqui Que O Passarinho Já É Preto Ele Poderia Ficar Com Um Pouquinho Mais De Contraste Mas Aqui Em Volta Precisaria Talvez Um Pouco Mais De Tratamento Ou Uma Vinheta Aqui Mas Mesmo Assim Tá Bem Isso Aqui Foi Na Universidade Federal De Rondônia No Campus Que Bonito Tenta Tirar As Coisas Do Centro Também Mário Roberto Veneri Aqui Já Tá Bem Mais Certinho A Foto Tem Corte Nesse Caso Aqui Que Tem Esse Reflexo Da Cabeça Do Mergulhão Aí Não Sei Que É Então Poderia Colocar Junto Esse Negócio Aqui Mas Teve Esse Vazão De Luz Aqui Tudo Assim A Foto Tá Cortada Aqui Tá Mais Correta Assim No Enquadramento Mas Poderia Aproveitar Esse O Reflexo Da Cabeça Dele Caso Quisesse De Resto Tá Bem As Cores Tão Certinho O Foco Tá Certinho Se Assim Que Não Tem Nenhum Estouro De Luz Cristiano Raguzone Aqui Também Ficou Legal Levemente Assim O Foco Acho Que Tá Aqui O Foco Tá Nessa Antena E Aqui Atrás Já Tá Fora De Foco Mas Ficou Perfeita A foto Tem Muito Que Falar Aqui Do Cristiano Raguzone As Cores Tudo Certinho O Foco Também Tá Certinho E Não Tem Muito Jeito Também A não Sei Que Eu Use Um Diafragma Muito Fechado Deixa Eu Ver Eduardo Fagote Um Banho Aqui Também Um Banho Do Passarinho Também Uma Coisa Assim É Difícil Pra Mim Que Moro Aqui Na Cidade De Ver Mas Pra Quem Mora No Interior E Que Tem Mais Matos Em Volta É Bem Mais Fácil Mas Foto Ficou Bacana Também E As Cores É Isso Mesmo As Cores A Composição Tá Certinho E Tudo E Dá Pra Ver Que O Passarinho Tá Tomando Banho E Tudo Então Essa Aqui Tá Normal Tá Bem Legal E Tudo Eduardo Fagote Também É Do Eduardo Fagote Aqui Só Passarinho Aqui Acho Que É Uma Rolinha Ou Pombo Aqui No Cercado Mostra O Lugar Mas Assim Mostra Muito Espaço E Um Passarinho Zinho Aqui Né Então Não É Muito Chamativo Por Isso O Resto Tá Certinho As Cores Foco Tá Tudo Certinho Aqui Né Essa Foto Aqui Do Eduardo Fagote Poderia Não Sei Se Daria Né Se Ele Tinha Capacidade Ali Com A Câmara Tinha Capacidade Para Isso Né Mas Poderia Pegar Só Um Pouco Mais Aqui Assim Dar Um Zoom Um Pouco Mais Para Frente Mas Tem Aquele Problema Do Passarinho Só Vi Parar Posar Para Foto E Sai Voando Né Essa Da Edna Coma Que Tempo Ela Já Consegue Tirar Do Centro Usar Esses Galhos Aqui Assim Como Elemento Da Composição As Cores São Essas Mesmas Não Tem Muito Que Fazer E Tá Perfeito Aí A Foto Bem Bonita Da Edna Coma E Também Da Edna Coma Também Perfeito Não Tem Muito Que Falar Não Né Assim Tá Certinho Né A Cor Era Essa Mesmo Cor Tá Aqui A Porta Aqui Querendo Fugir O Cor Vem Aqui Não Sei Se Dá Para Vocês Ouvirem Aqui Mas Tem Um Gato Aqui Gritando Aqui Embaixo Mas Essa Foto Ficou Bonita Da Edna Aqui Ficou Bem Bacana E Tá Bem Composta Também Né Que Delita Carneiro Também Ficou Bonita Que Assim Bem As Cores Ficaram Bem Bonitas Foco Tá Certinho Eu Não Tem Muito O Que Falar Aqui Também É Uma Rolinha E Tá Perfeita Também Bem Bonita A Foto Da Elita Carneiro Deixa Eu Ver Marília Emília Bordeira Também Ficou Bonita A Foto Aqui O Foco Tá Bem Na Ponta Do Bico Foco E Aqui Nas Costas Dele Já Não Tem O Foco Mas Tá Certinho Poderia Ficar Um Pouquinho Só Mais Escuro Né Mas A Foto Ficou Bem Bonita Também Da Maria Emília Confunda Maria Emília Né Deixa Eu Ver Que Mais Aqui Também Maria Emília Bordeira Também Os Bintiv Brincando No Fio De Luz Ali Perto Do Transformador Zão Também Ficou Bonita A Foto Que Poderia Ficar Um Pouquinho Mais Escuro Também Assim Ou Na Hora De Fotometrar Fotometrar Mais Para Essa Parte Aqui Clara Assim Mas Isso É Uma Coisa Difícil Esse As Fotos Saírem Claras Acho Que Até Você Já Sabe Me Responder Por Que Tanto Que Eu Já Falei A Foto Sai Clara Assim Por Causa Do Uso Dos Automáticos Qualquer Automático Que Você Use A Foto Vai Sair Clara Assim Então Para Quem Usa O Naquele Num Ajustador Ali Do Fotômetro Que Você Pode Deixar Esse Automático Um Ponto A Menos Ali Disposição É Que Daí Ajuda A Não Ficar Tão Claro Assim E A Foto Ficou Bonita Não Tem Muito Que Falar Assim O Corote Que Está Aqui Embaixo Aqui Me Chamando Aqui Também Maria Emília E Aqui É O Passarinho Levando Alguma Coisa Por Ninho Eles Estão Fazendo Um Ninho É Isso Olha É Bem Possível Que Aqui Esteja Nascendo Um Ninho De Passarinho Aqui E Eles Estão Só Fazendo Aqui O Preenchimento Do Ninho Porque Esse Aqui Está Carregando Um Monte De Coisa Que Tem Um Negócio Aqui Em cima Então Nesses Casos Também Assim Porque Como Aqui É Um Passarinho Que Se Foi Isso Que Eu Estou Vendo Estou Achando Que É Aqui Parece Que Está Sendo Construindo Um Ninho E Esse Aqui É Bente V Levando Uns Panos Ali Para Fazer Esse Ninho Então Nesse Caso Esse Passarinho Vai Ir Voltar Para Esse Lugar Várias Vezes Durante O Dia E Aí Quando Nascer Os Ovos Chocarem O Pai E A Mãe Desses Dois Passarinhos Dos Passarinhos Que Nascerem Várias Vezes Durante O Dia E É Isso Que O Fotógrafo Faz Ele Deixa Enquadrada A Câmara Aqui Assim Mostrando Esse Ninho E Aí Fica Esperando Esses Passarinhos Os Pais Irem Voltarem Ou Para Montar O Ninho Ou Para Alimentar Os Filhinhos Ou Coisa Assim Então Nesse Caso Como A Gente Já Tem Um Ponto De Referência Um Ponto Que Ele Vai Chegar E Sair Então A Gente Já Pode Ficar Com Essa Cena Enquadrada Assim Já Descobri Um Enquadramento Certinho Para Nós Assim E Ficar Esperando Eles Irem E Vindo E Daí Já Dá Para Compor Melhor A Imagem Mesmo Usando Todo Transformador Essas Coisas Mas Aqui Ficou Muito Justo Aqui Nessa Parte De Cima E Aqui Tem Muita Coisa Aqui Para Baixo Mostrando O Transformador E Aqui Que Mostra O Ninho E O Passarinho Chegando Bem Um Pouquinho Na Cena Então Nas Próximas Quem Sabe Já Dá Para Fazer Um Enquadramento Mas Está Bem A Foto Também Está Um Pouquinho Claro É Que Tem Que Entrar No Ajuste Ali Da Fotometragem Do Automático E Corrigir Para Colocar Um Pouco No Um Ponto A Menos Talvez Daí A Foto Já Não Sai Tão Claro Assim Aqui Do Alexandre Caetano Aqui Ficou Bacana Aqui Não Sei O Que De Bicho Que Se Nadando E Esses Passarinhos Folgados Aqui Nossa Só Pegando Uma Carona Aqui Com O Bicho Ele Está Querendo Escapar Aqui Vive Querendo Fugir Mas Bom Essa Ficou Bonita Assim Está Bem Composta O Alexandre Caetano Aqui Não Cortou Nenhum Dos Passarinhos Ainda Tem A Sorte De Ter Esse Negócio Aqui Dando Uma Carona Para Outro Passarinho Ficou Bem Bacana E Tudo Aqui Do Alexandre Caetano As Cores Foco Até Isso Mesmo Não Tem O Que Falar Também Alexandre Caetano Ficou Muito Bacana Essa Foto Aqui Isso Que Provavelmente É Um Ninho Ficou Bem Legal Essa Foto Passarinho Só De Olho No Alexandre Assim O Que O Alexandre I Fazer Mas Bonita Foto Alexandre As As Cores Estão Perfeitas Foco Está Tudo Perfeito Não Tem Muito O Que Falar Não Essa Foto É Do Alexandre Caetano E Ficou Bem Bacana Aqui Também Olha Alexandre Caetano Acho que Cria Passarinho Aqui Essa Aqui É Do Alexandre Caetano Também Dentro De Casa Com Camarada Passarinho Ali Não Sei Que Posando Para Alexandre Caetano Com Certeza Ele Tem Um Conchavo Com Passarinho Mas Ficou Bem Bacana Também Alexandre Não Tem Muito Que Falar As Cores Foco Tudo Certinho A Pose Que Passarinho Está Fazendo E Tudo A Cena Interna E Tudo Está Bem Tudo Tudo Certinho Com Lua E Os Passarinhos Estão Mais Para Cá E Aqui Sobra Um Monte De Azul Poderia Estar Um Pouquinho Mais Centralizado Ter Cortado Aqui Tem Um Pouquinho Mais De Céu Para Cá Mas Mesmo Assim Isso Seria Só O Meu Ponto De Vista E A Foto Ficou Bem Bacana Mesmo As Cores Foco Tudo Certinho Não Tem O Que Falar Esse Também Alexandre Caetano Alexandre E Está Fotografando Bem Os Passarinhos Mais Aqui Do Israel Lima Aqui Também Do Israel Lima Isso Aqui Como Você Já Sabe A Foto Sai Clara É Por Causa Do Automático O Uso Do Automático Que A Foto Sai Clara Assim Então Tentar Corrigir Isso No No Nessa Correção Que Tem Da Fotometragem Coloca No Menos Menos Um Olha Assim A Foto Está Certinho Assim Corta No Pelaço Do Rabo Mas Isso Aqui É Bem Complicado De Fotografar E O Passarinho Também Provavelmente Está Fazendo Um Ninho Mas Poderia Ficar Um Pouquinho Mais Escuro Só Está Bem Está Em Foco E Tudo É Do Israel Lima Essa Já Ficou Bem Mais Legal Assim As Cores Já Estão Bem Mais Certas Aqui Só Precisaria De Um Degrader Para Escurecer Um Pouquinho Só Essas Folhas E Mais Nada E O Resto Está Certinho Está Bem Não Tem Nem O Que Falar Está Quase No Centro Da Cena Mas Está Certinho Em Tudo Essa Também É Do Israel Lima Aqui Que Já Está Melhorando E Também É Israel Lima Na Minha Cidade Só Tem Pardal Aqui Em São Paulo Também Soltei Isso E Mesmo Pardal É Difícil A gente Vê Mais Pombo Aqui Aqui Também Foto Um Pouco Clara Isso É A Fotometragem Ali A Fotometragem Do Automático Que Vocês Tem Que Corrigir O 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 Tem Que Dar Uma Olhada Certinho Assim Parece Que Essa Parte De Trás Do Passarinho Tá Em Foco E Essa Asa Dele Já Não Tá Tão Em Foco Assim E Precisa Escurecer Um Pouquinho Mais Aí Também Essa É Do Israel Lima Essa Aqui Também Do Israel Lima É Aqui Também Precisa Um Pouquinho Mais Escuro Deixar Um Pouquinho Mais Escuro Mas Tá Bem Bacana A Foto Se Puderem Nas Próximas Fotos Não Cortar A Imagem Sim Deixar Uma Imagem Interna Não sei Um Pouquinho Ali Pode Ser Mas Não Cortar Bastante Da Imagem Que Aqui Já Corta Mais De 25% Da Cena Então É Importante A Gente Tentar Usar Esse Quadro Todo Da Imagem Que É A Fotografia Essa Do Vitor Matheus Um Casal De Patos Assim Bem Bacana Extremamente Difícil Né Isso Aqui Algarve Sul De Portugal Também Nossa Tá Bem Bonito Puxar Mais Para Capa Que Eu Frente Da Foto E Ficou Bem Bonita A Foto E Tudo Tem Nem O Que Falar Aqui Tá Certinho Tudo Essa Do Vitor Matheus Também Do Vitor Matheus Abelharuco Algarve Também Ficou Bonita Assim Foto Assim Parece Um Míssel Olha o Passarinho As Cores Certinho Tudo Certinho Assim Bonita Foto Também Do Vitor Matheus Do Passarinho Chamado Abelharuco Acho Que Deve Ser O Nome Dele Bonitão Passarinho Essa Também Do Vitor Matheus Calor Aqui Em Portugal Isso É Um Mergulhão Assim Bonita Foto Também Ficou Bem Bacana Mergulhão Lá Dentro Da Água Bonita A foto Do Vitor Matheus Parabéns Pela Cena De Conseguir Pegar A foto Dele Lá Dentro Da Água Tá Certinho Cor Foco Tá Bem Melhor Do Que Antes Essa Aqui Do Tadeus Vecchiarelli Aqui Também Ele Quis Dar Um Ficou Bonita A foto Porque Ficou Com Essa Uma Coisa Assim Bem Sinistra Assim Né Esses Dois Urubuzão Em Cima Dos Postes Aqui Assim A foto Ficou Bacana Assim Tudo Meio Escuro Em Volta Deu Um Tratamento Acho Que Vinheta Bem Escuro Em Volta Ficou Legal Foto Ficou Bem Assim Como é Que O nome Assim Coisa De Filme De Terror Né Assim E Aqui O Verde Continua Não Sei Se Ele Fez Algum Tratamento Mas Ficou Bacana Essa Foto Aqui Do Tadeus Vecchiarelli Tá Bem Enquadrado E Tudo Aí Vamos Ver Urubuz Da Pandemia Também Tadeus Vecchiarelli Foto Feira Em Itanhaém Também Ficou bacana Tudo Certinho Tem Muito Que Falar Tá Bem Tranquilo E Tudo Bem Bonita A foto Também Do Acho Acho Que Uma Da Da Vota Seria Essa Aqui É Do Jandir E Enio Também Ficou Bacana Isso Aqui É Foto Com Flash Eu Acho E Porque Tem Esse Pontinho De Brilho Aqui No Olho Do 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 Beijo A Flor E A Asa Quase Parada Mas Ficou Bacana A Foto Ficou Bem Bonita E Tudo Apesar De Não Pegar Muito Esse Posse Mas Pegou Um Close Bem Aqui Do Bantv Ficou Bem Bonita E Tudo Aqui Já Tá Bem Mais Legal Também Do Jandira E Do Enio Jandira E Enio E Aqui Na Posição Retrato Pegando Ele Inteiro E Jandira Jandira E Enio Pica Pau De Cabeça Amarela Aqui Também Aqui Só A Cabeça Dele Que Ficou Um Pouquinho Mais Claro Mas Tá Perfeita Também Bem Bonita Pica Pau Aqui Fazendo Uma Pose E Tudo Que Apesar De Um Biquinho Desse Que Nossa Esse Biquinho Faz Um Estrago Na Bonita Foto Aqui Também Jandire A Gente Tá Vendo Aqui Que Foto De Passarinho A Maioria Sabe Fazer Bem Aqui Porque As Fotos Estão Bem Bonitas E Tudo Filhotos De Sabiá Laje Bahia Filhotos De Sabiá Bonito Assim Bem Bacana A Foto Assim No Ninho Ali Os Filhotão De Sabiazão E Só A Cabeça De Um Bico Do Outro Assim Bonita Foto Do Gustavo Menezes Bem Bacana E Tudo Jandire Hienio Também Canon SX 60 Tucanão Bonita Foto Do Tucano Também Bem Enquadrado Aqui Com Os Frutos Aqui Que Ele Tá Comendo E Tudo É Certinho Aqui Deixa Eu Só Voltar Aqui Da Gustavo Menezes Também Ficou O Foco Ficou Perfeito Aqui As Cures Também Certinho E Tudo E Aqui Jandire Hienio Também Bem Bonito Tucanão Aqui Jandire Hienio Também Isso Aqui Acho Que É Uma Pomba Rola É Comida De Passar De Gatinho Bem Bonito Também Isso Aqui Foi Um Retratão Assim Bem Close Tudo E Bem Bonita A Foto Entendeu Que Falar Muito Só Tem Um Corte Aqui Assim Que Se Puderem Nas Próximas Tentem Não Cortar A Imagem Tá Aqui Simone Mota Com Acho As Maritaca Comendo Aqui Um Coquinho Que Coquinha Maravilhoso Também E Ficou Bonita Também Aqui Tem Três Aqui Assim Olha Só Aqui Comendo As Maritaca Barulhenta E Bonitonas Barulhenta Mas São Bonitas E A Foto Aqui Da Simone Mota Também Ficou Bacana Assim Que Essas Cores Estão Bem Vivas Estão Certinho Tá Em Foco E Tudo Tá Perfeito Aqui Bem Bonita A Foto Também Das Maritaca Também Simone Mota Com Papagaião Aqui Olhando Quase Close Aqui Assim Na Câmara Só Aí Eu Não Sei Se Isso Foi Celular Ou Se Foi A Câmara Assim Ou Se A Câmara Não Conseguiu Foco Ou Isso Mas Conseguiu Um Close Que Bem Perto Do Papagaião É Papagaião Também Um Bicho Bonito Para Burro Né Do Mário Roberto Veneri É Isso Mesmo E Aqui Um Passarinho Azul Aqui Sai Andorinha Isso Sai Andorinha Bem Bonita Só Assim Tá Um Pouquinho Claro Né Assim Poderia Deixar O Meio Ponto Um Ponto Mais Escuro Que Daí Estaria Perfeito Assim O Resto Tá Certinho Foco Composição Tá Perfeito Assim Só Um Pouquinho Mais Escuro Que Já Ficaria Mais Natural E Tudo Né Deixa Eu Ver Aqui Mais Mário Roberto Veneri Também Essa Aqui Também Ó Tá Muito Claro Aqui Em cima No Contraluz Das Folhas Tá Certinho Né Mas Aqui Nesse Galho Aqui Onde Ele Tá No Sol Tá Muito Claro Então Como Eu Falei Da Outra Aula Né Assim Quando Acontecer Isso Tenta Focar A Part Tenta Fotometrar A Parte Clara Que Assim Da Imagem Né Assim O Foco Tá Tudo Certinho Assim E Aqui O Enquadramento Que Daí Precisaria Ter Um Pouco Mais De Cuidado Assim Também Que Precisa Primeiro Conhecer Um Pouco Da Teoria Né Assim É Importante Para Vocês Lerem E Verem Também Sobre Composição Ver Esses Quadros De Grandes Compositores Assim De Pintores Fotógrafos É Para Ver Como Eles Fazem Assim Para Poder Treinar Né Porque Se A Gente Não Conhece Nem Teoria Nem Nada Dos Outros Assim A 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 Treinar Treinar Esse Enquadramento Pelo Ponto De Vista Da Arte Para Tentar Fazer Alguma Coisa Mais Interessante E Traga Mais Informação Na Imagem Aqui Estava Bem O foco Tudo Só Está Um Pouquinho Claro Aqui A Foto Aqui Do Japu Assu Bonito Passarinho Também O Mário Roberto Venele Tucano De Bico Preto Aqui Também Nossa Tucanão Bonito Hein Nossa Bem Tucano Só é Bonito Passarinho Né Porque O PSDB É Horrível Mas Esse Passarinho Tucanão Aqui Esse É Bem Bonito Todos São Né Assim Mas Aquele Outro Era O Mais Comum Que A A A A Né Esse Já Nunca Tinha Visto Isso Essa Já Tá Mais Certinho Viu Mário Roberto Já Não Tá Tão Claro Nem Nada Tá Em Foco Tá Certinho E Tudo Também Mário Roberto Japu Assu De Novo Aqui Assim É Aqui As Coisas Já Tão Bem Mais Certinho E Tudo Assim Aqui Só Precisaria De Tudo Só Composição Poderia Fazer Um Pouco Diferente Mas Passarinho Não É Uma Coisa Fácil De Fotografar Vê Aqui Também Mário Roberto Veneri Esse Que É Um Jacu E Já Tá Um Jacu Fazendo Pose Aqui Já Tá Perfeito Assim Se 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 Tipo De Coloração Na Sua Foto Já Tá Bem Melhor Assim Porque O Interessante É Não Deixar Tão Claro Assim E Aqui Nem Ficou Muito Escuro Nem Nada Ficou Bonita A Foto Do Jacu Também Mário Roberto Veneri Isso Que Suru Coado E Barriga Vermelha Também Nessa Foto Também Tem Um Corte Aqui As Vezes Provavelmente O Corte Se Tinha Mais Espaço Aqui Em Cima É Bom Deixar Esse Espaço É Bom A Gente Tratar Como Não Deixar Muito Espremido As Cores Estão Tudo Certinho E Tudo Foco Cor Já Tá Bem Mais Correto Assim A Fotometragem Só O Enquadramento Aqui Não Sei Se Sobrava Para Cima Ou Se Sobrava Para Baixo E Deixar Ele Dentro De Um Espaço Mesmo Assim Como Se Fosse Um Retrato E Aqui Ele Tá Bem Próximo Do Topo Que Não Precisa Né De Resto Tá Bem Aqui O Suru Quarra Também Do Mario Roberto Venele Japu Aqui Já Tá Certinho Também Precisaria Talvez Um Pouquinho De Contraste Só Um Pouquinho Mais De Contraste Talvez Ainda E O Resto Tá Certinho Não Tem O Que Fazer Essa Já Tá Melhor Composta E Tudo Já Tá Mais Os Extremos Dos Passarinhos Essa Também É Do Mario Roberto Venere Arara Canindé Também Bonita Bem Mais Comum Mas Bem Mais Bonita Também As Cores Também Estão Certinho E Tudo Se Seguir Esse Tipo De Cor Da Aquela Outra Anterior É Mais Correto Viu Mario Roberto E Aqui Também Aqui Tá Certinho Não Tem Muito Que Falar Assim Composição Tá Boa Tá Tudo Em Foco Passarinho Fazendo Pose No Voo E Tudo Maravilha Aqui Também Mario Roberto Venere Esse Aqui É Do João Pinto Aqui O Nome Do Passarinho Aqui Aqui Pera Deixar O Gatinho Sair Do Quarto Ali Que Ele Tá Essa Do João Pinto Mario Roberto Venere Aqui Também Já Tá Mais Correto E Tudo Tava Mais Certinho Tudo De Cor Fotometragem Foco Assim Tá Mais Certinho Assim Deixa Eu Ver Também O Mario Roberto Aqui Nossa Muito Pássaro Na Região Eu Quero Quero Aqui Comendo Alguma Coisa Pegando A Comida Para Os Filhos Bonita Foto Também Aqui Também Tá Certinho A Coloração Foco Tudo Tá Bem Mais Correto Aqui Deixa Deixa Eu Ver Cristiano Raguzone Tá Bonitona A foto Também Aqui Também Tá Bem Bonito E Não Tem Nem Muito O Que Falar Não Sei Que Assim Poderia Como Esse Sobrou Bastante Aqui Em Cima Poderia Ter Pego Um Pouco Mais Aqui Embaixo Mas Passarinho É Uma Coisa Difícil Também Só Se Ele Parar Mesmo E Fazer Pose Ele Ficar Um Tempo Assim É Que Dá Senão Não Dá Mesmo De Nenhum A Foto Ficou Bonita Foco Fotometragem Correta E Tudo E O Passarinho Bem Bonito E Tudo Cristiano Raguzone É O Autor Também Cristiano Raguzone Aqui O Foco É Não Tá Muito No Passarinho Parece Foco Parece Que Tá Mais Próximo Aqui Do Galho Não Sei Se Foi O Foco Se Tremeu Um Pouquinha A Imagem Mas Bonita Também Assim E Tem Que Treinar Também Nesse Caso Além Do Foco Treinar O Enquadramento Assim Um Pouco Assim Para Usar Bem Esses Galhos Esses Outros Elementos Que Vão Ter Na Foto Mas Ficou Bonita Só Parece Que Tá Meio Fora De Foco Ele Que Mas Parece Né E Alex Essa Aqui Era Do Cristiano Raguzone Agora Alex De Bonita Foto Aqui Bem Bacana Também Tem Muito Que Falar Tá Legal A Foto Passarinho Tá De Costa E Tudo Mas Tá Bonita Essa É Do Alex De Lima E Andres De Cássio Selma Aqui Só Corujona Olhando Aqui Olha Que Bonita Essa Foto Ficou Bem Bacana Essa Foto Viu Andres Assim Tá Simples Assim Mas Tá Bem Bonita Assim Que Aparece Esses Pontos Acho Que Estrela Aqui E Aí É Só Corujona Olhando Curiosa Pra Ver Que Estão Olhando Ela Bem Bonita Essa Foto Da Andres Bacana Mesmo Com Enquadramento Tá Certinho Assim Pegou Bem Pegou A Coruja Aqui Como A Luz Não Tem Como Iluminar O Céu Apareceu Essas Estrelas Aqui Que Eu Não Sei Como Ela Fez Mas Ficou Bem Bacana A Foto Da Andres De Cássia Parabéns Ficou Bonita Essa Corujona Deixa Ver Aqui Também Andres De Casar Essa Já Ficou Bacana Também Bem Perfeita A Foto Da Andres De Cássia Ela Estava Escondendo O Jogo Essas Ficaram Bem Bacanas Essa Ficou Um Retrato Assim Apesar De Tudo Estar Próximo Mas Aqui É Um Retrato Mesmo Do Passarinho Ela Conseguiu Bem Close Do Rosto Dela Beijo A Flor E Tá Em Foco Perfeito Fotometragemagem Tá Correta E Também Sanhaço Papa Laranja Também Ficou Certinha Não Tem Nada Que Falar E Tá Perfeita Com a Laranjinha Comendo Uma Bananinha Bonita A foto Da Andres Dá Pra Ver Que Tem Várias Pessoas Que Moram Num Lugar Onde Tem Vários Passarinhos E Essa Aqui Acho Que Foi A Última Foto E É Isso Bem E Acabou A Nossa A A A Dessa Vez Teve Muitas Fotos De Passarinhos Várias Fotos E Teve Várias Fotos Bonitas Com Coisas Que São Cotidianas De Algumas Pessoas Porque Como Pra Quem Mora Num Lugar Onde Tem Muito Passarinho É Ver Isso Quase Que Diariamente Pra Quem Mora Na Cidade Grande Num Lado Bem Civilizado Digamos Assim Bem Urbanizado 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 Como Em São Paulo Que É Prédio Pra Tudo Que Lado A Gente Já Não Vê Mais Passarinho Assim Com Tanta Facilidade Por Exemplo Beijo A Flor Aqui Extremamente Difícil E A Gente Várias Fotos De Passarinho Que Ficaram Bem Bonitas A Da Andres Principalmente Que Ela Tem Essas Últimas Três Que Ela Colocou Ficaram Bem Legais Essas Fotos Principalmente Essa Da Coruja Que Enquadrou Bem Tudo Tem A Lúcia Aqui O Microfone Aqui Peraí E Tem Várias Fotos Mesmo Que Ficaram Bonitas A Coloração Das Fotos Estão Bem Mais Corretas Agora Tem Menos Fotos Com A Coloração A Fotometragem Super Exposta Ainda Tem Alguns Que Precisam Treinar Mais O Enquadramento Da Cena Se Puderem No Próximo Tema Que Eu Não Lembro Qual Era Que Eu Já Vejo Aí Também Eu Já Entro Aqui Para A gente Ver Qual É O Tema E Se Dá Para O Tentar Treinar Isso Para A Tem Gente Que Treinou Bastante Nos Passarinhos Tem Várias Fotos Bem Bonitas Tem Uma Outra Clara Assim Mas Já Está Bem Melhor E Tenta Fazer Essa Coisa De Trazer Informação Na Imagem Porque Numa Imagem Fotográfica Quando A gente Tira Uma Foto De Qualquer Coisa A Gente Imprime Nela Informações Informações Que Onde Era O Que Tipo De Local Era Tipo Essa Que Dá Para Ver Poste Nessas Da Coruja Não Dá Para Ver Muita Coisa Então Tem Coisas Que A Gente Pode Colocar Mais Informações Como Localização Tem Um monte De Coisas Que A Pode Usar Aqui Só Como Essa Do Carlos Franco Aqui Só Composição Tem Outras Aí Mas A Maioria Das Fotos Hoje De Passarinho Estão De Parabéns Assim Porque Ficaram Bem Bacanas E Tudo Dá Para Ver Que O Pessoal Que Tem Essas Câmaras De Ultra Zoom A Maioria Está Treinando E É Isso Mesmo Que Vocês Tem Que Fazer Aqui Essa Do Tadeus Vechiarelli Ele Fez Um Tratamento Que Ficou Bem Um Negócio Bem Misterioso Também Ficou Legal A Gente Tem Que Tentar Isso Também Ou Usar Um Pouquinho Nas Nossas Fotos Para Que A Gente Vá Treinando Essa Usadia Na Composição Assim Na Cena Ali Assim Para A Gente Aprendendo E Quanto Mais A Gente Fizer Isso Mais A Gente Vai Aprendendo Mais Romântica Ou Tem Todos Esses Sentimentos Que A Gente Pode Tentar Colocar Na Foto E É Importante Que A Gente Treine E Dá Para Ver Que Vários Conseguiram Além De Treinar Conseguiram Fazer Isso E Tem Vários Que Tão De Parabéns Um Outro Só Precisa Aprender Ou Fotometrar Direito Ou Tratar Ela Depois Mas Normalmente A Foto Sai Claro Por Causa Dessa Fotometragem Com Como É O Nome Disso Usando O Automático O Automático Sempre Deixa A Foto Clara E É Importante Que A Gente Não Faça Isso Que Tente Usar Ou Manual Que É É Antigas Na Amazon Tem Um Livro Dele Que Eu Não Sei De Quem Era Que Eu Já Perdi Aqui Boa Noite Vitor Matheus Aqui De Portugal O Emelio Mendes Opa Vai Querer Uma Caneca E Camiseta Opa É Só Entrar Aqui Na Escola Pública De Fotografia Aqui É Que Vai Ter A Como Deixa Eu Fazer Uma Propaganda Aqui Também Só Para Que Vai Ter Aqui A Como É Nome Lá Assim O O Endereço Do Como É O Nome Lá Dos Sandro Stahl O Sandro Stahl Que É A Pessoa Quem Tá Fazendo As Camisetas E A Caneca É É Só Entrar Aqui Em Contato Com Sandro Stahl Aqui Assim Que Tem As Camisetas Camiseta E Caneca Que Fica Bem Legal Aqui Quem Quiser Por Favor Compra Aí Que Ajuda A Gente Aí Deixa Eu Ver O Isaac Kasterski Os Antigos Pelo Que Me Parecem Faziam As Fotos Realmente Como Se Fosse Uma Pintura Pensavam Avaliavam A cena A Composição Impacto Visual Depois Clicavam Ainda Faziam Pós Produção Com Carinho É Na verdade Assim A gente Deve Pensar Assim Não só Os Antigos Pensavam A gente Deve Continuar Pensando Em Fotografia Como Se Fosse Uma Pintura Mesmo Porque O Princípio É o Mesmo É Só O Tipo De Pintura Que Mudou A Fotografia É Mais Essa Pintura Com A Luz E Aí A Gente Tem Que Continuar Fazendo Isso Pensar Avaliar Ver Se A Composição É Isso Mesmo Ver Se Tem Vai Criar Algum Tipo De Impacto Visual Estímulo Visual Para Quem Vai Ver E Treinando Isso Porque Ajuda A Gente Bastante E Naquele Tempo Do Analógico Não Existia Esse Pós Produção Existia Só A Qualidade Da Ampliação Da Imagem Hoje Em Dia Só Depois Do Digital Que Entra Essa Pós Produção Antigamente No Analógico Tinha A Ilustração Também Que É Usar Ferramentas Assim Que Você Alterava A Imagem Que Isso Já É Outra Coisa Assim Mas Pós Produção Já Não Existia Lá Existia Ampliação Com Qualidade Deixa eu Ver Mas A Gente Tem Que Continuar Pensando Em Fotografia Como Se Fosse Pintura Mesmo E O Isaac Kasterzki Que Diz Que Foto De Pássaro É Questão De Sorte Gatos Também É Na Verdade Assim Pegar Eles Voando Essas Coisas Assim Precisa Ter Prática Assim Gato Também Você Precisa Estar Preparado Assim Então Na Fotografia É Bom A Gente Não Pensar Muito Em Sorte Mas Se Preparar Como Aquela Foto Da Maria Emília Que Ela Tem Lá Um Ninho No Poste Que Está Tendo Assim Então Ali Ela Já Sabe Que Todos Os Passar Lá Vão Passar Lá Todos Os Dias E Entrar E Sair Várias Vezes Então Ali É Um Ponto Que Ela Pode Já Tentar Fazer Um Enquadramento Fotometragem Correta Tudo Assim Porque Vai Ter Chances Então É Importante A Gente Estar Preparado Para Fotografar E Não Depender De Sorte O Cavaco Aqui A Garça Vaqueira Ou Garça Boieira Boieira Ou Carraceira Uma Ave Campéce Pertencente Família Ardeidae O Cavaco É Conhecedor Dos Passarinhos Erick Andrade Boa Noite A Todos E A Min Também Gostaria De Saber Se Para Entrar Na E Participar Com Fatografia Necessária Possível Conta No Facebook É Não Precisa Ter Uma Conta Só No Facebook Faz Uma Conta Só Para Postar A Voto Ali Não Precisa Nem Nada Você Faz Uma Conta Lá No Facebook E Pede Para Entrar Lá No Album Como A Edna Que Já Deu As Dicas Andres Oliveira Boa Noite Andres Estava Bem De Foto E Perdi O Começo Estava Passarinhando Ela Já Estava Passarinhando Andres Oliveira Tirou Várias Fotos Bonitas De Passarinha Vem Te Vê Jorge Salgado Aqui Sua Foto É Recente Edna A Do Pássaro Na Chuva Não Então Aqui Fica Gravado Que Você Pode Assistir De Novo Eduardo Fagote Que Eu Senti Bastante Dificuldade Em Usar A Câmara No Manual Com Esse Tema De Pássaros No Entanto Mesmo Com Automático Não Dá Muito Tempo De Foco De Se Ajustar Nas Minhas Fotos Eu Usei Uma Sigma 18 200 Então Assim Tipo Essa Do Ninho Da Não Sei Se Na Frente Da Casa Da Maria Emilia Bordeira Onde Tem Um Ninho Ali Ou Então Você Sabe Que Tem Um Passarinho Por Ali Então Se Eu Apontar A Câmara Para Lá Eu Foco No Foco Fotometro Ali Direitinho Já Naquele Lugar Mesmo Já Deixo Fotometrado Ali E Aí É Só Se Mudar De Sombra Para Nublado Que Vai Mudar Alguma Coisa E Aí Tem Que Ficar Preparado Para Ir Ajustando Isso Né Mas Usar O Manual É Importante É Extremamente Importante Usar Direitinho E Usar Sempre Ele É Porque É Você Que Controla Essa Cena Né Assim Não O Automático Automático Já Viu Né Que Deixa As Fotos Muito Claras Lá Né E No Automático Também Né Você Tem Que Ficar Focando Ali Ajustando Foco Junto Ele Já Fotometra Junto Também Então São Mais Comandos Ali Né Deixa Eu Vê Eu Tô Assim Meu Povo Fã Demais Valeu Obrigado Eduardo Fagote As Bastante Na Foto Né Reginal Como Diz Aqui Que Treina Assista Assiste As Aulas Tudo Treina Tem Que Treinar Mesmo Tem Que Assistir As Aulas Assim Principalmente Essas Primeiras Aulas Do Canal Que Você Vai Entender Esse Funcionamento Mecânico Da Câmara Fotográfica Mesmo Que Se Tenha Digital Você Vai Entender Perfeitamente Como Se Funciona Né Como É Que Esse Processo Funciona E Chega Se Na Fotografia Então Se Você Conseguir Aprender Esse Processo Vai Ter Um Controle Não Vou Dizer 100% Mas Se Pelo Menos Vai Conseguir Controlar 90% Da Fotometragem Ali Da Sua Câmara No Foco Esse Auto Focus Que Tem Hoje Em Dia É Extremamente Útil Porque A Gente Já Viu Que No Foco Manual Que É Um Negócio Que Precisa De Muito Mais Treino Além De Estar Com O Olho Bom E Tudo Do Tempo Todo E O Foco Automático Não O Foco Automático É Um Sensor Eletrônico Que Consegue Focar Direitinho Mas A Fotometragem É Importante Que Seja Feito No Manual Se Usar O Automático Ele Sai Claro Deixa Vê Aqui Tá Edna Como Mandando Umas Dicas Aqui A Jandira Moraes Severino Que Foi Com Enio Foi Com Flash Mesmo É Dá Pra Ver Ali Assim Que Foi Mas Ali Não Tem Jeito Tem Que Usar Flash Mesmo Porque Senão A Asa Do Do Beijo A Flor Fica Bem Borrado E Tudo Deixa Eu Ver Edna Como A Gente Não Engana O City Ele Sabe Exatamente É Que Eu Tenho Muita Prática Assim Em Ver Isso Né Eu Vejo Uma Foto Eu Consigo Ver Quase Tudo Que Foi Usado Né E Se As Vezes Não Dá Muito Bem O Que É Eu Consigo Ir Lá E Descobrir Como É Que Foi Feito Mas Isso É Porque Eu Tenho Extrema Prática Em Fotografia Porque Eu Já Tentei Tudo Isso E Como Eu Vejo Muita Fotografia Dos Outros Também Então Eu Vejo Como Os Outros Fazem As Fotos Como É Que Eles Fizeram Isso Tá Naquele No Ponto Da Vantagem Assim Daquele Fotógrafo Então Eu Consigo Me Colocar Nesse Lugar Onde O Fotógrafo Tava E Como Ele Usou A Câmara Mas Isso É Porque Eu Estudei Bastante Também Não Só Prática Mas Eu Estudei Muito Fotografia Estudei Muito Luzes E Eu Consigo Ver Isso Tudo Então Só Para Vocês Verem Como Isso Melhora Bastante Essa Nossa Percepção Da Realidade De Como Foram Feitas Essas Fotografias Nesse Caso Então Para Vocês Também É Importante Que Vocês Consigam Ter Essa Percepção Assim Bem Clara Para Que Vocês Aprendam Mesmo E Vocês Tenham Esse Controle De Como Foi Feito Andres Oliveira Verdade Valeu Andres Também E Edna Coma Também Obrigado Bom Gente O Próximo Tema Preto E Branco Opa Foto Preto E Branco Aqui De Qualquer Coisa Bom Então Ó Capricha Na Foto Preto E Branco Tenta Não Cortar A Cena E Se Você Tiver Usando Automático Usa Aquela Regulagem Do Fotômetro Para Deixar No Um Ponto A Menos E Aí No Preto E Branco Como Vai Ser O Tema Preto E Branco Você Pode Até Escolher Ali Na Sua Câmara Aquela Opção De Foto Preto E Branco Que Vai Sair Só Em Usando Assim Né Pode Usar Esse Automático Que Tem Na Câmara Lá Para Poder Fazer A Foto Em Preto E Branco Eu Vou Deixar Tocando Uma Propaganda Ali No Fundo Para Ver Se Convenço Mais Alguém A Comprar A Camiseta E A Canequinha Da Escola Pública De Fotografia Que Vale A Pena A 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 Entra Em Contato Com Sandro Stahl Que Bem Legal E Tudo Eu Vejo Jorge Salgado É Um Tema Que Ele Curte Muito Eduardo Fagote Também Preto E Branco É Isso Aí Vamos Lá Então Ó Foto Preto E Branco Na Próxima Semana Vai Ser Ó Fazer Foto Preto E Branco Olhar Para Um Lugar Apontar E Tirar Uma Foto Preto Branco É Facílimo Né Mas Se Vocês Puderem Tenta Procurar Uma cena Assim Que Seja Interessante Para A gente É Vê Como Se Fosse Uma Foto Antiga Ali Do Militão Por Exemplo Do Ansel Adams Tenta Fazer Uma Composição Bonita Mesmo Que Seja Uma Paisagem Uma Localização Uma Casa Antiga Ou Qualquer Produto Antigo Tenta Fazer Com Que Exista Mais Informações Dentro Da Imagem Que A gente Consiga Definir Várias Coisas Achar Várias Coisas Ali Tudo E Tem Essas Informações Todas Dentro Da Imagem A Andresa Diz Que Em Preto E Branco Ela Não Tem Quase Nada Assim Bom É Normal Assim Mas Daí Tenta Já Deixa Ali Na Câmara Em Preto E Branco Mesmo E Aí Já Tem Um Monte Foto Preto E Branco Já Feita Também Deixa eu ver A Ginacoma Posta Aqui Também As contas Para doação Aqui Para a escola Pública De fotografia Só o número Da conta Da Caixa Econômica Federal Que mudou O número Da minha Conta Não Não Mais Esse Número Aqui Tem Um Outro Número Agora Que Eu Acabei Não Mudando Mas Eu Vou Arrumar Isso Dei E Aí Depois Já Sabe Quem Quiser Fazer Doação Também Ajuda A Gente Mas Quem Não Quiser Compra O kit Que Ajuda A gente Também Bastante O kit Caneca E Camiseta Da Escola Pública De Fotografia Colocar Mais Corujas A Noite Então Muito Bem Ficou Bem Bacana Aquela Foto Da Coruja Lá Sua Andressa Bem Legal Mesmo As Duas Últimas São Moradores Da Minha Casa Opa Aí Sim Já Facilita Bastante Para Andressa Tirar As Fotos Muitas Frutas Todos Os Dias Atraem Pássaros Então Mas Tem Que Morar Também Num Lugar Mais Tipo Num Sítio Alguma Coisa Assim Aqui Em São Paulo Posso Colocar Fruta Aqui Que Só Vem Pombo E Que Mais Pombo Bentivir E Aquele Pardal Mais Nada E Tem Aquele Outro Passarinhão Lá Com A Barriga Meio Marrom Que Eu Não Sei Qual O Nome Dele Mas Bem Legal Para Quem Mora Em Sítio E Coisas Assim Que Tem Vários Passarinhos Para Se Ver Deixa Eu Ver Eduardo Fagote Lindas Fotos Suas Andressa Bem Bonitas Mesmo Andressa Está De Parabéns Tirou Várias Fotos Bonitas Mesmo Deixa Eu Ver Preto E Branco Semana Que Vem O Eduardo Fagote Diz Aqui Acho Que Vamos Ter Lindas Fotos Na Próxima Análise Tenho Percebido Que Todos Estão Ficando Cada Vez Melhores Com Certeza Que Vamos Melhorando Não Esqueçam Do Like Que Ajuda A Gente Bastante Isso Aí Jorge Salgado Alex De Lima Professor Na Amazon Tem o Livro Do Militão Publicado Em 2012 Com 220 Pá 130 Reais Usado Com Várias Fotos Aí Foto Do Militão Augusto De Azevedo Um Bom Fotógrafo E Por Sorte Que A Gente Tem Ele Que Fotografou A Cidade De São Paulo Essa Estrutura A Infraestrutura Da Cidade Em 1850 E Que Cara Se A Gente Olhar Hoje Nossa Não Tem Quase Nada Mais Ali Só O Pátio Do Colégio Que A Tá Lá Né Tadeus Veccherelli Dos Urubus O Céu Estava Assim Mesmo Bem Tenebroso Já Prevendo A Poder Ficou Bacana Aquela Sua Foto Ali Tadeus Bonita Mesmo Tem Que Tentando Fazer Isso Pegar E Vamos Ousar Mesmo Fazer Diferente Tem Que Tentar Mesmo E Sempre Pensando Assim Na Fotografia Como Se Fosse Uma Pintura Porque É Feito Da Mesma Forma O Pintor Também Ele Olha Uma Paisagem Natural Iluminada Pelo Sol E Ele Acaba Pintando O Quadro Nós Tem 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 Facilidade Muito Maior De Se Quadro Não Precisa Ser Pintado E Ele Já Tem Essa Instantaneamente Ele Já Consegue Reproduzir Aquela Cena Mas O Que A Gente Precisa Fazer É Ter Esses Olhos Do Pintor Assim De Ter Uma Criar Uma Composição Mais Bonita Criar Uma Cena Assim Com Aquele Impacto Visual Que Tenha Um Estímulo Para As Pessoas Um Estímulo Visual Para Quem Vai Ver Nossas Fotografias Acabar Sendo Atraído Por Aquilo E Aquele Estímulo Criar Esse Impacto Então Se Puderem Tente Pensar Como Se Fosse Um Pintor E Agora No Próximo Tema Vai Ser Preto E Branco Esses Vão Ter Que Pensar Como Se Fosse Na Fotografia Analógica De Antes De 1935 Que Depois De 35 Começou A Aparecer Os Coloridos Se Eu Não Me Engano E Antes Disso Era Só Preto E Branco Então Nessa Tema Na Semana Que Vem Se Puderem Comecem A Imaginar Esse Mundo Em Preto E Branco Se Vocês Não Conseguirem Se Não Tem Problema Porque Não É Fácil Mesmo Eu Eu Consigo Porque Eu Vivi Isso A Mó Parte Do Meu Tempo Né Assim Mó Parte Da Minha Vida Foi Em Preto E Branco E Aprendendo Porque Como Fazer O Que Muda Se Usar Filtro Essas Coisas Todas Mas Se Vocês Puderem Tentem Ver Como Ficaria Em Preto E Branco Antes De Fotografar E Vai Fotografando Também Para Vocês Verem Quais São As Diferenças Entre O Colorido Tira A Foto E Como É Digital A Gente Já Consegue Ver A Foto Em Preto E Branco Na Hora Na Tela Começa A Comparar Nossa Aqui Fica Assim Ali Fica Assado Vocês Vão Ver Que Na Hora De Tirar A Foto Em Preto E Branco Esse Céu Azul Ele Já Não Vai Ficar Tão Azul Assim Nem Cinza Nem Nada Ele Vai Ficar Um Céu Branco Praticamente Então Como Vocês Vão Fazer Para Esse Céu Ficar Mais Cinza Ou Ter Um Nuvens E Aparecer Essas Nuvens Vai Ser Uma Coisa Difícil É Fácil Ir Lá A Câmara Faz Tudo Mas A Gente Perceber Que O Que Vai Acontecer Com Aquelas Cores Que A Gente Está Vendo No Preto E Branco Já É Uma Coisa Bem Mais Complicada Então Vocês Vão Ver Que Vão Sofrer Com Céu Principalmente Se Tiver Céu Azul Sem Nuvem Vocês Vão Ver Que O Negócio É Bem Complicado Mesmo Assim Então Tentem Olhar Como Se Fossem Pintores No Século Passado Em 1920 Ele Tá Conseguir Fazer Um Fotos Bem Bacanas Em Preto E Branco Deixa Eu Ver Aqui Cristiano Diz Obrigado Professor Não Tem Do Que Obrigado Você Elita Carneiro Que Diz Aqui Uma Árvore Em Frente A Minha Casa Possibilitou Fazer Várias Fotos Dos Pássaros Muito Boa Essa Árvore E Muito Legal Também Lúcia SP Tá Chegando Ed Na Coma Vixe Depois Passa O Número Novo Mestre Opa Com Certeza Eu Não Tenho Aqui Agora Mas Depois Eu Coloco Lá Eu Acerto Tudo Vitor Mateus Na Minha Foto Dos Patos Escureci Levemente A Água Do Lago Porque Estava Um Pouco Claro Utilizei O Filtro Graduado Muito Obrigado É Isso Tem Que Tentando Fazer A Foto Ficou Bem Bacana Dos Patos Voando Um Dos Patos Como Ele Tá Voando No Solo De Fundo Que Ele Não Aparece Bem Mas Ficou Perfeito Ali A Foto Não Tem Nem O O Falar Lá Tá Muito Boa A Foto Do Vitor Mateus Dos Passarinhos Dos Patinhos Voando Andres Oliveira Moro Em Arapongas Paraná Cidade Então Tá Certo Isso Daí Todas As Ruas Tem Nome De Pássaro Opa Andres Oliveira Tava Tava Servido Para Fazer Foto Não Tinha Como Concorrer Assim Mas Andres Oliveira Fez Fotos Bem Bonitas Apesar De Ter Bastante Fotos Ainda Requer Uma Pessoa Ali Uma Fotógrafa Com Vontade De Tirar E Que Já Tenha Treinado E Andres Oliveira Cumpriu Bem A Função De Fotógrafo E Bem Legal Parabéns Andres Deixa Ver De novo Aqui Andres Mas Isso É Apenas Ironia Do Destino Não É Por Isso Que Fotografo Pelo Menos Ajuda Bastante Pelo Menos Material Tem De Monte Ed Nakoma Obrigado Mestre City Suas Aulas São Preciosas Um Presente Para Todos Obrigado Obrigado Vocês Também Por Estarem Junto Também Bom Eu Apesar De Ter Sido Uma Semana Corrida Total Cheio De Problemas Na Semana E Tudo Falta De Luz Falta De Wi-Fi Gato Com Como é o nome Lá Com Bicheira E Tudo Meu Deus Do Céu Meu Gato Tá Virando Um Zumbi Aqui Mas Pelo Menos Eu Já Estou Curado Da Esporotricose Tomatão Também Só Sobra Agora O Tomate Ou Corote Que Falta Ele Se Ele Não Fugir De Novo Espero Que Não Aconteça Isso Eduardo Fagote Que Mestre O Que Você Acha Daquela Adaptação No Filtro Do Sensor Para Foto Preto E Branco Não Conheço Essa Adaptação Não Mas Acho Que Não Precisa Muito Não Eduardo Fagote Acho Que É Bom Nem Chegar Muito Próximo Do Sensor E Como É Eletrônico E Tipo Assim Existem Programas Tipo No Photoshop Por Exemplo No Programa Photoshop Então Eu Tenho Lá Os Filtros Vermelho Laranja Amarelo Azul Verde Que Faz A Mesma Coisa Porque Como Ele É Uma Plataforma Digital Eu Posso Inserir Esses Filtros Digitais Em Cima Né Aí O Eduardo Diz Que É O Filtro Low Pass Para Infra Vermelho Eu Não Conheço Esses Filtros Aí Eduardo Mas Talvez Tenha Que Ser Alguma Coisa Assim Que Tenha Que Chegar Lá No Sensor E Tudo Low Pass É Um Filtro Que Dá Para Tirar Ele Assim Mas É Precisa De Um Técnico Ali Não É Bom Fazer Isso Em Já Existe No Photoshop Ou Alguns Programas Essa Possibilidade De Fazer O Infra Vermelho Com O Digital Sem Precisar Usar Filtro Nem Nada Antes Precisava De Filme E Acho Que É Isso Nessa Do Eduardo Fagote É Bom Não Chegar A Ficar Mexendo Muito No Sensor Das Câmaras Porque A Não Ser Para Limpar Mas É Bom Não Fazer Muita Troca De Filtro Loupado Essas Coisas Assim Porque Se Der Algum Problema Lá Nossa Cara É Um Aperto No Bolso Lixo Vocês Não Acreditam É Um Negócio Muito Caro Bom Gente É Isso Daí Então Já São 8 22 Já Estamos Quase Duas Horas Aqui Hoje Teve Várias Fotos Então Para Semana Que Vem Vai Ser A Foto Preto E Branco Mas Tenta Fazer Isso Tenta Não Cortar A Foto Usar Toda Essa Cena Que Aparece Todo Limite Do Quadro Mesmo Que Seja No Celular Vai Ser Toda Aquela Tela Do Celular Ou Toda Tela Da Câmera Fotográfica Tenta Usar Ocupar Essa Cena Essa Tela Toda Tenta Fazer Uma Composição Dentro Da Tela Olha Antes De Fotografar Se a Cena É Isso Mesmo Ver Se Com Uma Pessoa Não Ficaria Melhor Ou Não Qualquer Coisa Tenta Inventar Alguma Coisa Ou Usar Um Pouco Mais Para Que A Gente Faça Uma Composição Um Pouco Mais Interessante Se Não For Com Gente Andando Na Rua Chama Um Amigo Vai Com Amigo Amiga Junto Ou Familiar E Põe Lá Tenta Fazer Uma Composição E Assim É Difícil Pensar Como Pintor Porque Para Isso Você Precisa Ser Artista E Você Sendo Artista É Porque Você Já Estudou Composição Arte Alguma Coisa Assim Então É É Bom Vocês Tentarem Pensar Como Um Artista E Como Um Artista Fotográfico Da De 1920 Do Século Passado Do Início Do Século Passado Então Tentem Fazer Isso Tentem Compor Uma Foto Bonita É Qualquer Coisa Assim O Tema É Simplesmente Preto E Branco Então É Tudo Qualquer Coisa Pode Ser Transformado Em Preto E Branco Mas Tenta Pensar Assim Eu Tenta Ver O Que Muda Com As Cores Tem A Composição Que Eu Faço Que Vai Ser Melhor Ou Não É Tenta Assim Coisas Que Vai Ter Informação A Mais Assim Tipo Essa Sustentação Do Ninho Em Cima Do Post Tenta Colocar Tudo Isso Dentro Da Imagem Para Que Vocês Treine Isso Tentem Fazer O Melhor Possível Compor Uma Imagem Bacana Preto E Branco Semana Que Vem A Gente Volta Com Mais Uma Live Para Tentar Preparar Uma Aula Se Tudo Dê Certo Nessa Semana Também Valeu Gente Obrigado Pela Presença De Lembra Do Kit Escola Pública De Fotografia Quem Quiser Compre A Camiseta E A Caneca